Música Minha vidinha, tudo bem? Isso aí com mais um vídeo de make que eu tô percebendo que vocês estão gostando muito dos vídeos de maquiagem aqui do canal embora seja uma maquiagem simples, tá gente? É nada mirabolante, não é tão espetacular, tá? São coisas simples, que eu vou todo mundo fazer com produtinhos que dá pra todo mundo ter e hoje a nossa make vai ser com produtos da dona Avon produtos que estavam aqui lacrados Eu falei, bom, vou fazer um vídeo usando ele pra poder testar também esses produtinhos que estão aqui guardados, escondidos, lacrados, gente, como assim? Gosta da Avon? Já deixa um like então, tá? Pra você não esquecer, amiga Aí você tá bom? Deixa um like e se inscreve aqui no canal Temos uma playlist aqui no canal cheia de coisinhas vídeos da Avon, com aberturas de casa, com resenhas, lançamentos tudo, maquiagem, tudo, toda dona Avon Então já se inscreve e fica por aqui, tá amiga? Vamos começar Bom, vamos lá, prendi o meu cabelo Vou até colocar uma tiara pra ele não ficar caindo no meio da cara E vamos lá Vou começar usando um primer que eu nem peguei Peraí que eu vou pegar Vou usar o Vecolor Trend, que você sabe que eu gosto muito dele pro dia a dia, tá? Como hoje eu só vou gravar vídeo mesmo então eu vou usar ele Quando é mais assim, que eu tô em casa mais pra gravar vídeo make pra gravar vídeo, make pra fazer foto aí eu coloco ele Mas eu sempre coloco o primer porque essa minha parte aqui, ó é muito oleosa muito oleosa, muito peguenta Esperar secar um pouquinho Esperar sentar na pele Enquanto assenta, nós vamos fazer a nossa misturinha de base, amiga Ó Vamos à base da Colour Trend que você sabe que eu sou apaixonada nessa base que é o da Matte Real E eu misturo dois tons, ó Eu misturo o castanho com o marrom claro, tá? Misturo os dois E aí eu vou acertando Caso eu vejo que tá mais claro, mais escuro aí eu vou colocando na pele direto, ou mais claro ou mais escuro Vou colocar aqui nessa plaquinha Que inclusive foi a Cintia que me deu Beijo, Cintia Cintia também vende a VON, tá gente? O link dela tá aqui embaixo Você que é de São Paulo, entrega nas citações Muito maravilhosa Ó, tô fazendo aqui uma misturinha Como essa base, ela é grossa E eu gosto de uma pele mais Simplesinha Eu não vou colocar muito não Misturando Se eu vejo que ainda tá muito claro Ou muito escuro Ó Uma quantidade assim Mas eu acho que tá bom essa cor Vou espalhar isso daqui Com um pincel Porque eu acho que com um pincel Ele dá uma coberturinha maior, sabe? Ai gente, eu amo essa base Olha A Colour Trend demorou Mas acertou Essa base mate real É muito maravilhosa Pronto Ó, coloquei tudo Vou vir aqui com um pincel Ó, um pincel com a boquinha E vou espalhar essa base toda no rosto Dando batidinha assim, ó Tá vendo que ela já dá uma coberturinha? Eu coloquei pouquinha base Mas ela já cobre bem essa daqui Eu amo essa base Vou terminar de passar, tá? Vou dar uma pausa aí no rosto da minha, ó Terminei de passar a base Eu gosto desse efeito assim, sabe? Mais natural Que eu consiga ver o fundo do meu rosto Então eu não gosto de uma base muito pesada, não Porque aquele tanto pra mim tava ok Base aí da linha Matte Real Colour Trends Muito boa Eu sou apaixonada E agora vamos de corretivo Que eu também não peguei Corretivo um pouquinho mais claro Que o meu fundo de pele Eu sempre gosto Então eu vou pegar aqui O corretivo bege Beige escuro Também da Colour Trends, ó Eu tenho outro aqui também da Marc Mas eu tenho que fazer misturinha E... Então eu vou usar esse daqui mesmo Que tá mais fácil Ó Tá vendo que ele é um pouquinho mais claro? Gente, eu sou louca nesse corretivo Eu gosto muito dele Tá até acabando Eu uso muito ele Vocês não tem noção Ó, vocês veem aqui nos vídeos, né? Ó Assim, um pouquinho aqui Desse jeito E vou espalhar também com o pincel Isso aqui já é outro Assim, esfumando Dando batidinhas Então também que eu já espalhei todo o corretivo Ficou assim E... Pra iluminar aqui embaixo Eu vou estar usando um pó Um pouquinho mais claro Embora eu estou muito feliz Que a Avon finalmente ouviu as nossas preces, amiga A Avon na campanha 11 E parece que lançou o pó solto De tanta gente pedir A dona Avon lançou o pó solto Que vai ser aí Que tá na campanha 11 já Então eu tô muito feliz Não vejo a hora de chegar, gente Não vejo a hora de eu pegar esse pó na minha mão Vou pegar um mais clarinho aqui, ó Só que isso aqui é pó compacto, tá? Cor bege médio Vou colocar com o pincel aqui, ó Um pouquinho aqui embaixo Tô colocando com o pincel Porque eu tô com medo de marcar Toda vez que eu tô usando esse pó Ele tá marcando Porque não é pó solto, né, gente? É pó compacto Então tem que tomar cuidado Na hora de pôr ele, ó Tô colocando com o pincel assim Depois eu venho varrendo, sabe? Ó Mais esfumadinho aqui já E vamos para os olhos, né, amiga? Bom, o que nós temos aqui pra testar nos olhos? O que nós temos? É... A Cindy me enviou da última vez Essa sombra cremosa para olhos Ó Na cor raio de sol Dourado metalizado Que a gente achava que era outra cor Que na revista ele tava totalmente diferente Esse raio de sol aqui Não tava amarelo assim, não Tava uma cor meio bronze, eu acho, né? Assim, tinha meio bronze Meio marronzinho Uma coisa assim Deixa eu limpar a sobrancelha E aí a gente pediu Eu já tinha pedido uma vez E veio nessa mesma cor Tanto que eu coloquei de sorteio pra vocês E aí a Cindy me enviou Né? Eu acabei ficando com dois E aí foi quando eu coloquei de sorteio pra vocês o outro Mas eu não cheguei a usar Entendeu? Nenhum dos dois ainda Esse daqui que eu coloquei aqui no braço Pra ver a textura dele Mas não era o que a gente imaginava O que a gente imaginava Não era Ó, vou colocar aqui um pouquinho no braço Pra vocês poderem ver Ó Tá vendo que ele é um amarelinho? Ó Ele fica um dourado assim Fica até bonito, ó Tá vendo? Ó Fica até bonitinho Vou tentar usar ele hoje na pálpebra Não sabemos se vai dar certo, né? Mas vamos tentar Antes disso eu vou fazer um fundinho mais marronzinho Com essa paletinha brilho no olhar Dá a vó também, linda Ó Vou fazer com esse daqui, ó Com esse café com leite aqui Vamos ver se vai aparecer alguma coisa Porque às vezes nem aparece Eu tenho aqui um jumbo marrom Ó Da Color Trend Quer ver? Acho que eu vou colocar ele Vou colocar aquele por cima Eu gosto dele Coloco assim de qualquer jeito mesmo No côncavo Assim, ó E depois eu venho com o dedo E espalhando ele Esfumando, ó Eu amo esse jumbo Tem vez Que eu só coloco ele E um delineado Já fica ótimo Esse é o marronzinho da Color Trend Ó Só pra dar um fundo Do outro lado Assim, tá vendo? Só um fundinho marronzinho mesmo Que eu amo Esse jumbo E agora eu venho com aquele lá Que eu mostrei pra vocês a paleta Esse daqui mais café com leite, ó E eu vou tentar Colocar assim por cima Mais pra selar, sabe? Esse marrom de baixo Vou com a sombrancelha, tá gente? Assim Fazendo o outro Aí eu vou terminar um olho E depois eu termino o outro, tá? Só pro vídeo não ficar com o primo E na pálpebra Vamos tentar o resto daqui Tá? Eu vou tentar colocar com o dedo mesmo Porque Vamos ver, né? Ó Ele seca muito rápido Eu só percebi Dá batidinhas assim Assim Dando batidinhas É muito brilhosinho mesmo Ó Dá até pra colocar com Pincel também deve dar E ele seca Ele não fica molhado Ele seca com facilidade Rápido Você vai dando batidinha assim Ele já vai absorvendo E já vai secando Tem várias outras cores Eu tenho um dessa linha Eu vou comer o marrom Eu tenho o marrom E tenho o preto Eu amo o marrom O preto também eu gosto Mas o preto ele é muito forte Muito forte mesmo Mas o marrom Fica lindo na pele Lindo, lindo, lindo No olho Ó, gente Ficou assim Vocês acharem Vou voltar com o pincel Sem voltar na sombra mesmo Só pra dar uma Esfumadinha aqui Assim, é Ó Vou colocar no outro olho, tá Nesse olho aqui Eu já vim com o pincel, tá Dando batidinha assim, ó E também dá certo Com o pincel Vocês que não gostam de sujar a mão Né, tem gente que não gosta Eu mesmo não gosto não De ficar com a mão suja Mas eu acostumei, né Com a maquiagem Entendeu? Dá pra colocar com o pincel também Fazer a mesma coisa Eu vou voltar aqui Dar uma esfumadinha Desfumadinha Ó Vou passar um lápis bege Na linha d'água Que vai ser esse daqui, ó Da Von True Tá? Aquele nude luminoso Gosto muito Ah, tem que apontar o meu Vou passar aqui Na linha d'água toda Também tem uns lápis branco Da Color Trend Que também é bem bonitinho Dá super certo Só que eu tenho que apontar Tá me machucando já Dá uma aberturazinha no olhar Né, amiga Assim ficou melhor a luz, né Porque aqui o tempo tá indo e vindo Indo e vindo Tô se prende pra janela E eu vou dar uma arrumada Na sobrancelha, tá? Eu vou usar esse daqui, ó O Perfect Brow Que você sabe que eu amo Minha cor é a castanho escuro Então eu vou arrumar Minha sobrancelha com ele E já volto Só pra mostrar pra você A diferença, minha amiga A diferença de uma sobrancelha Para a outra Como é que pôs, amiga? Vou fazer a outra Pronto Sobrancelha feita Vou voltar pra paletinha De sombra, ó Vou pegar aqui Essa cor aqui Mais clarinha, ó Vou colocar embaixo Da sobrancelha Vou colocar aqui embaixo Nossa, acho que eu coloquei muito Acho que foi muito Só vou dar uma iluminada Tá vendo, hein? A luz ficou mais forte aqui Que o sol veio mais forte agora Ai, não gosto de gravar Esse horário à tarde Por causa disso Porque O sol é muito forte De manhã também O sol é forte aqui Eu tenho que gravar Na verdade no fim da tarde Só que daí não dá mais tempo, né? De gravar De postar Nem nada É uma luta Mas isso vai acabar Ó Ficou assim O olho Ah, um olho simples, né? Com essa sombra Que a gente testou aí embaixo Essa douradinha Olho simplesinho Vou colocar aqui embaixo O rente Vou tirar esse pó primeiro aqui Ó Um pó mais claro Tirar ele todo E vou passar um pó Mais da minha cor Aonde não foi iluminado Vou passar um pó da minha cor Que é esse daqui da Marque Ó, o caramelo Ele é lindo esse pó Eu gosto muito dele Ó Aí vou passar ele Aonde não foi iluminado Aqui Aqui Ó Vou pegar essa corzinha Mais Isso daqui Colocando aqui Rente Pra combinar Com esse fundo Aqui de cima, né? Ok Embora eu não usei ele Eu usei outras sombras Mas Deu certo Porque roxo Lilás Combina com dourado Como no seu olho Tá meio dourado Acho que é bonicinho Tá paradinha da mão Ela até que é pigmentada A de batom Que eu amo A de batom Assim Vou pegar esse daqui, ó Aqui nesse cantinho aqui Junto com a sombra Que tá Ele é um pouco Da cor da sombra De cima Não tá certo Vão comentando aí, tá, amiga? O que vocês acham? Aí, amiga O que nós temos mais aqui Pra testar? Temos Lápis de boca Lápis de contorno Para os lábios, né? Aqui, ó Delineador retrátil Para os lábios Esse daqui Vamos ver a cor dele É da Von Troux, tá? Os dois Os dois lacrados Eu vou abrir Só um minuto São essas duas aqui Esses dois, aliás E essas cores aqui Tá vendo? Ó Essas duas cores Que eu peguei Que se não me engano É um rosa e um nude É uma coisinha assim Eu vou ler pra vocês Aqui é o rosa Ó E esse daqui é um nude É isso mesmo Rosa e nude Tá? O batom É esse maravilhoso Que é o lançamento Ó Que a Cynthia me enviou Foi o lançamento Na campanha 909 E a cor que ela me mandou Foi o nude único Então eu acho que eu vou usar Eu vou abrir aqui, ó Eu acho que eu vou usar O delineador nude Deixa eu ver a cor dele Olha que embalagem linda Olha, gente Essa embalagem Que coisa linda, amiga Meu Deus Olha Vamos abrir pra gente ver a cor dele Pra ver qual lápis Que a gente usa Nossa, ele é bem nude mesmo Que coisa maravilhosa Olha isso, amiga Que coisa linda Nossa Que cheiroso também Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Eu acho que vai ser o nude mesmo Acho que é esse daqui, ó Tá vendo, ó Que eu acho que combina Vocês acham? Ou é o rosa? Não, acho que é esse daqui, né? Chega mais perto Ó Ai, gente Não sei agora O nude Ó, o nude fica assim E vou testar o rosa O rosa fica assim Eu acho que é o rosa, né? Acho que o nude vai ficar muito diferente Vou colocar o rosa, então Esse, ó Então Lançou E eu fiquei louca nele Mas eu achei o preço um pouquinho salgado Vocês não acharam? Vamos ver a qualidade, né? Eu vou passar o lápis, ó Da Vontru Na cor rosa Pra mim não deu muita diferença Porque é quase da cor da minha boca, né? Ó Deu tanta diferença Mas eu gostei E vamos passar esse batom lindo aqui Que é o nude único Dá até dó de usar Vamos passar ele Nossa, ele é muito cremoso Nacil Ó Ele é ainda mais rosa Do que o meu Delineador de lábios Assim a cor O que vocês acharam? Não combina muito com a minha Com a minha laquiagem, né? Mas A gente tem que testar O que vocês acharam dessa cor linda? Nude único Nude único chama Olha Eu achei lindo, gente Na verdade eu achei ele mais um Aquela cor que eu gosto Malva Não é um malva? Eu amei Achei maravilhoso Amei, Cíntia Lindo Vou tirar umas fotos Eu posso postar no Instagram Vou passar aqui um blush Eu ia usar o blush Que a Cintia me deu Esse daqui, ó Mas Acho que vai ficar um pouco apagaiado, né? Com essa make que eu tô Então eu vou usar esse daqui, ó Que é o bronze agora Também da Color Change Gente que vocês sabem que eu sou apaixonada nele Aí eu coloco aqui Esse blush é lindo E depois a gente passa um rímel E acabou Testamos aí coisinhas da Avon Que a gente ama Dona Avon Eu gosto mesmo e não nego Falem o que quiser de mim Eu gosto da Dona Avon Ó Quando eu colocar a máscara de cílios Vocês vão ver a diferença que vai dar Aí vocês vão ver a diferença na maquiagem De máscara eu vou usar a minha maravilhosa Euphoric Em cima E embaixo a minha Extreme Tá? Vou usar essas duas máscaras de cílios E já volto Olha amiga Com a máscara de cílios Como é que fica diferente, né? E como muda, né? Eu gostei do batom Mas aí eu peguei o espelho aqui pra ver ele bem de pertinho Eu só não gosto desses batom que fica marcando assim, ó Tá vendo, ó? Fica essas marcação assim Eu não gosto Fala que é mate, né? Batom mate Eu não achei ele tão mate, não E ele... Você tem que colocar e não pressionar, tá? Colocar assim, ó E pronto Não faz isso aqui com a boca, não Senão ele... Fica marcado, ó Fazendo assim, ó Com batidinhas Ele não fica marcado, não Fica bom Mas aquela mania que a gente tem, né? De pressionar a boca Não é com todos os batons que funciona isso É assim que ficou bonito até Né, amiga? Pronto, terminamos a making Me fala o que vocês acharam Vou soltar meu cabelo Me fala, amiga O que você achou dessa make? Testando produtinhos Essa sombra, né? Que é a que eu coloquei aqui na pálpebra, ó Que é aquela raio de sol, né? Testamos ela, ó Que é a raio de sol da Colortrend Testamos o batom Que eu achei ele muito bonito Testamos também os lápis de boca, tá? O nude e o rosa Acho que foi só isso que a gente testou hoje, né? Foi, ó Testamos os dois lápis, tá? Esse foi os nossos testes de hoje Quando for chegando mais produtinhos da Avon Eu vou testando mais com vocês E é isso, meu amor Deixe um like aí Bonito, cheiroso, maroto Se você gostou desse vídeo, tá bom? Inscreve aqui no canal Pra gente se ver mais vezes Vai lá no Instagram também Pra gente se conversar Tem bastante coisinhas legais lá no feed Tem videozinhos diferenciados De receita A gente se conversa pelo direct Isso é muito legal, amiga Vai lá no Instagram, tá bom? Um beijo no seu coração lindo Cheiroso, maravilhoso Desse mundo todo que eu amo E a gente se encontra aqui amanhã Amanhã saaremos aqui de novo juntíssimas Sim, senhora Um beijo E até lá Tchau Tchau Tchau